Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre o CEO de uma empresa de jatinhos que disse que jatinhos não são um problema nesse negócio de emissão de carbono, não. Os gatinhos é que são os problemas. Os pets poluem mais do que jatinhos particulares. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Como vocês sabem, eu sempre deixei muito claro. Eu não sei se tem aquecimento global ou se não tem. Se a gente está caminhando para uma tragédia completa ou se não está. Eu sinceramente questiono muito esse tipo de coisa. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Se a gente estiver mesmo com um problema deste tamanho, não vai ser governo com cota de carbono que vai resolver isso. Isso é ilusão. Não vai acontecer. O que o governo vai fazer é o que eles têm feito. É política malthusiana. É matar os pobres para deixar os ricos viverem. Escolher uma parte da sociedade para continuar vivendo e matar o resto. É o que é essas mudanças climáticas. Essa coisa é SG. SG é isso daí. Esgana sem grana. Se o cara não tiver dinheiro, ele é morto pelo SG, vai pagar tudo mais caro, vai ficar condenado à pobreza perpétua, vai acabar morrendo, para facilitar o pessoal que anda de jatinho. Eu fiz o último vídeo que eu falei sobre os aviões lá na França, que o pessoal agora pobre não pode mais andar de avião. Mas isso não afetou os ricos. O pessoal que viaja de jatinho continua viajando de jatinho do mesmo jeito. E muito provavelmente vai haver um aumento do número de viagens de jatinho entre Paris e aquelas cidades lá na França. Vocês viram, eu falei sobre isso em um outro vídeo. A França proibiu voos curtos de avião. Então, entre Paris e Bordeaux, Nantes e uma outra cidade lá que eu não lembro o nome, cidades que são relativamente próximas de Paris, ela proibiu o voo. Você tem que pegar trem, não tem voo. Só que proibiu o voo da Air France, de voo comercial. Os jatinhos continuam operando. E agora vai ter gente que fazia esse trajeto no voo comercial, vai acabar fazendo no jatinho e, na verdade, vai piorar a situação, vai emitir mais carbono ainda no final das contas. Esse tipo de coisa é sempre assim. Por quê? Qualquer que seja a regra emitida pelo governo, os mais ricos têm como contornar essa regra. Os mais ricos têm mais poder, têm mais dinheiro, eles dão um jeito de contornar a regra. Os mais pobres não têm como. Então, toda regra que o governo gera nesse negócio de mudança climática é um peso na cabeça dos pobres. É pra matar o pobre. É o ESG, é o esgana sem grana. Se você não tem dinheiro, você morre esganado pelo ESG. Então, é isso que acontece sempre. Ou seja, eu não sei se a gente tem um problema climático ou se não tem, se a gente vai acabar como civilização ou não vai, mas o que eu digo pra você é, governo não resolve esse tipo de problema. É impossível. Enfim, aí tá essa briga, né? Por quê? O pessoal começou a cobrar essas empresas de jatinho. Ah não, jatinho emite muito carbono. Temos que proibir jatinho, temos que limitar jatinho. Por enquanto, é uma coisa que poucos jornalistas têm feito, porque você sabe, né? Todo pessoal mais rico do planeta, o pessoal que realmente manda no planeta, usa jatinhos. Então, a Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio, aquele pessoal que vai na COP27, na COP26, um monte de jatinho indo pra lá, né? Não, vamos discutir a redução de emissão de carbono, vou pegar o meu jatinho e vou até aí pra gente conversar e coisa e tal. Esse pessoal, eles se acham acima do resto da população e estão se colocando desse jeito. Eles querem matar o resto do pessoal pra eles poderem continuar vivendo no planeta Terra. Eles não vão parar de gastar, de emitir carbono, né? Aí eles vêm com aquela lorota de que não, mas eu pago a compensação de carbono e coisa e tal. E eu já falei pra vocês, essas empresas de compensação de carbono é tudo lorota, isso não existe, isso em lugar nenhum. Esse mercado de carbono que tem aí, que estão querendo colocar, é uma grande mentira. É só pro rico poder dizer, botar mais dinheiro e dizer, ah, não, eu tô isento porque eu paguei. Só que pro rico pagar não faz diferença. Ele tá dando dinheiro dele, tem dinheiro à vontade. Quem é que se fode sempre? É o pobre. Tu acha que o Manela na coisa vai ter dinheiro pra compensar a moto dele velha que polui carbono? Não, não tem. Mal tem dinheiro pra comprar uma moto nova, vai ter dinheiro pra compensar o carbono? Aí ele se ferra. O cara que é dono de jatinho, o cara que é rico, ele se safa, né? É sempre assim, no final das contas. Esse negócio do esgana sem grana, é isso daí, né? Enfim, o que eles estão colocando aqui é justamente isso. Aí o cara que é dono de uma companhia de jatinho tá chateado com isso, porque lógico, é o negócio dele, né? Porra, tô querendo me sacanear aqui com esse negócio de carbono. Que merda. Aí ele fala assim, que não, que se você fizer a conta, um jatinho gera 2.1 toneladas de CO2 por ano. Ou, aproximadamente, a mesma quantidade que 3 gatos. Ou 3 cachorros. Ou seja, o que ele tá dizendo é que o seu pet gasta quase tanta coisa quanto o jatinho. E, de fato, tem uma estatística que foi feita aqui, que um gato mantido como animal doméstico é responsável por 310 quilos de emissão de carbono por ano. E um cachorro, 700 quilos de emissão de carbono por ano. Então, realmente, 3 cachorros, faz sentido. 3 cachorros equivale a um jatinho. Olha que coisa. Ele tá certo? É, aparentemente tá, né? Diz que o cara que escreveu o livro que dizia que o cachorro gerava 700 quilogramas ficou muito chateado de ver as estatísticas sendo usadas desse jeito. Mas, no final das contas, e aí? Não é, então, o cachorro também não gera carbono. Tudo gera carbono, meu amigo. Carbono é vida. A gente é feito de carbono. Tudo gera carbono na sociedade, nas pessoas. Qualquer coisa viva gera carbono, né? Então, fica esse pessoal com esse negócio, essa paranoia absurda de limitar a quantidade de emissão de carbono e fica nessas coisas aí. Repara como é que isso vira o comunismo. É o comunismo. Por quê? Porque você começa a ter a decisão centralizada. Se isso fosse um livre mercado, realmente, o que acontece? Se você tem dinheiro, você faz a coisa. Se você não tem, você não faz. Agora, vem um centralizador lá, um decisor central lá. O grande líder, ele que vai dizer não, olha só, mas cachorro pode, jatinho não pode. Ou, ao contrário, jatinho pode, cachorro não pode. Aí ele vai ficar tomando essas decisões justamente porque não tem como tomar a decisão correta. Então, não tem como você saber o que é mais prioritário, o que as pessoas realmente precisam no final das contas, né? É o que eu falo pra vocês. Esse é o grande mérito do mercado. O mercado quantifica o quanto as pessoas precisam das coisas e distribui os recursos escassos de forma correta. No que você tenta fazer essa coisa de mercado de carbono, que não tem lógica nenhuma, você acaba sacaneando tudo. Você acaba botando o poder de decisão na mão do político pra ele decidir quem pode e quem não pode gerar carbono. Aí, pronto, ferrou tudo. É exatamente o que leva à ineficiência do comunismo, o que leva à bancarrota do comunismo, né? E aí, o que você acha? Você vai... Tudo bem, vamos matar todos os cachorros que aí a gente pode ter jatinho ou vamos destruir todos os jatinhos porque aí a gente pode ter cachorro? Não sei. Eu acho que não devia ser essa a pergunta, não devia ser essa a questão. Eu acho que nós todos temos que vestir a camisa e vamos embarcar nessa viagem. Ah, vai destruir a raça humana? Ok. Então, vamos destruir todo mundo junto. Vai morrer eu, mas vai morrer o Soros, vai morrer o Klaus Schwab, vai morrer o Bill Gates, vai morrer todo mundo junto. A Greta Thunberg, o Leonardo DiCaprio. Ou então, se não for morrer, não morre ninguém também, porque se estiverem errados, o que tem uma chance de acontecer, eles estarem errados e não morrem ninguém no final das contas, tá beleza também. Essa ideia de que, não, vamos fazer cota de carbono, vamos fazer, vamos proibir isso, proibir aquilo, no final das contas, é só pra ferrar os pobres e pra garantir que os ricos vão continuar vivos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.